No manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal registrou dois acidentes com colisão traseira nas rodovias federais que cortam o estado de Sergipe. Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, um acidente aconteceu no quilômetro 55 da BR-235, no município de Itabariana. Já o segundo foi registrado no quilômetro 63 BR-101, município de Rosário do Catete. Os dois acidentes envolveram um automóvel e uma motocicleta. Em Itabaiana houve apenas uma vítima leve e em Rosário duas vítimas, mas também sem gravidade.